Disseram que vídeo sim era percar de tempo Não sabiam que eu não acreditei Porque eu sempre acredito em mim mesmo E quando eu me repitei, acreditaram por mim No momento mais ruim vocês estavam aqui Sei que sete minutos sempre é nada a ver Mas a gratidão que sinto não é brincadeira Muitas pedras foram jogadas no caminho Muita dúvidas no dia em dia criado E voltamos a todos, nós somos fãs O motivo que nós saímos Hoje assumimos, vocês estão aí se precisar Dos dias bons, juntamos a galera e vamos celebrar